O Jornal Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa data-folha com a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A reprovação manteve a tendência de alta e atingiu um novo recorde. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Em abril do ano passado, já em meio à pandemia, 33% consideravam o desempenho do presidente ótimo ou bom. Em maio, 33% de novo, 32% em junho, em agosto e em dezembro, 37%, em janeiro deste ano, 31%, em março, 30%, em maio, 24%, em julho, 24% e agora, 22%. 26% avaliavam o desempenho de Bolsonaro como regular, depois 22%, 23%, 27%, 29%, 26%, 24%, 30%, 24% e de novo, 24%. 38% consideravam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo em abril do ano passado, depois, 43%, 44%, 34%, em dezembro, 32%, em janeiro, 40%, em março, 44%, em maio, 45%, em julho, 51%, agora, 53%. Os que não sabiam eram 3%, 2%, 1%, 1%, 3%, 2%, 2%, 2% e 1% nas três últimas pesquisas.